Voltamos a apresentar Bandeirada De volta com Bandeirada Último bloco do nosso programa Deixa eu mandar um abraço também pro Michael Nopak O Michael tava falando Eric, vai pra você dar risada um pouquinho? Tá, velho É... Ele tava falando do final da Indy Que esse final de temporada na Indy Vai ser muito legal Menos pro Alexander Ross que dessa vez ficou no cheirinho O patrocinador do Ross é Napa Dá pra entender porque ele ficou no cheiro Esse ano foi Esse ano foi terrível Pro Ross Aliás, o ano é terrível Não sei se a gente mencionou isso aqui Mas só pela zoeira O Vettel Comprou uma Uma das ruíras do Mansell De 92 Não é a miniatura não, o carro mesmo Ele teria dado 2.7 milhões de libras Né? Pelo carro que tava Era da coleção Do 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 Ser Frank E Eu acho que deve ser Acho que ele fez isso Porque ele tava com É a única forma dele conseguir pegar um carro pão, né? É, o pessoal começou a falar isso Pode colocar o Williams pra correr aqui Acho que ia ser mais rápida É Complicado Ah, é complicado Deixa eu só falar rapidinho Que a gente Eu tô perguntando Posso pintar de vermelho e colocar o 5? Provavelmente ia deixar O 5 já tava vermelho É, só pra O 5 já tava no carro É, ele ia trocar o 5 O vermelho pelo branco Deixa aí Só pra falar, pessoal Só eu esqueci de passar a informação Da corrida de Cibro Em que ele Que o Fritz Dorey Correu Em 60 Ele correu junto com o Bill Sturgs Com uma Ferrari 250, né? Completou a prova Na sexta posição Eu tinha esquecido Dessa última informação Vou pesquisar aqui no intervalo Pra poder Mandar pros ouvintes Pra passar a informação completa Claro, né? Lendas tem que ser Exaltadas de todas as formas Vamos lá então, queridos ouvintes Chega a hora Dos momentos Momentos clássicos As histórias inesquecíveis Foi forte a motor Foram 48 anos Seguidos Com um pequeno hiato No ano de 80 Que o Carlos vai descrever Um pouquinho mais Daí a gente vai explicar O porquê Desse ano de 80 É E a Globo anunciou Que não transmitirá mais A Fórmula 1 A partir de 2021 Embora Gente ligada Né? Alguns São mais intimamente ligados Ao Galvão Bueno Dizem que o narrador Quer deixar como legado A continuação da transmissão Da categoria Na emissora Ligando pra amigos Empresários E vendo quem consegue a ver Já perdeu o crédito Quando ele falou o motivo Em memória de Ayrton Senna Sim Estamos a zero dias Se deixar Ayrton Senna Descansar em paz O recorde é de zero dias O nosso recorde é de zero dias Cara, vamos começar em minutos Acho que zero minutos Porque pelo amor de Deus O cara não descansa Bom Aquela temporada de 80 Todo mundo sabe Teve Alan Jones Campeão Com Nelson Piquet em segundo Carlos Roitman Comendo pão Que o diabo Massou na Williams E aí no ano seguinte Ele quis Ah, o Jones já ganhou Então eu vou ser o cara Pra ser campeão E deu aquele Mucrufo todo Que até hoje Perdura na Na relação Entre os dois pilotos O Piquet não tem nada a ver Com isso E foi Bom, aquela Ferrari de 80 Pelo amor de Deus Terrível É aquela história Quiseram apostar No time que se ganha Não se mexe Deu ruim Deu muito ruim A Ligier Que tava indo muito bem Do nada Começou a decair Né Principalmente depois Do anúncio Do Do Pirroni Saindo da Ligier Indo pra Ferrari Pra Ferrari Dali em diante A coisa desgringolou Isso porque a Ferrari Ficou em décimo Naquele ano Mas ok Sim Décimo Ah, é legal Que a gente vai passando O grid, né Fittipaldi Shadow Renault Ensign Lotus Aliás, aquele carrinho Da Lotus Também de 80 Pelo amor de Deus Mário Andretti Fazendo um ponto Só naquele ano Terrível Aquele Aquele ano Erros Acho que foi o último ano Da 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 Fittipaldi Não Oi O último ano Da Fittipaldi O último ano Decente Da Fittipaldi Ainda teve 81 E 82 81 O Rosberg ainda Continuou junto Com o Harry O Harvey Post Post Os dois saíram Porque sem dinheiro Sem dinheiro nenhum Não tinha como E E Findou em 82 Nossa Eu tô Vitório Brambilla Ainda correndo Brambilla Corria E El Amos Fazendo dupla Com o Clay Regazzone Coitado Regazzone Regazzone Naquele ano Encerraria sua carreira Daquela panca Foi a primeira Vitória Do Piquet O último Pódio Do Emerson Fittipaldi Naquele GP De Long Beach O título Ficando com O Alan Jones E Quantas equipes Vencedoras Williams Renault Braba E Ligier Quatro equipes Vencedoras Era pouco Naquela época Comparando com Hoje Mas você tinha Mais equipes Lutando pra chegar Não E é uma coisa Que eu tava conversando Com os colegas meus É o seguinte Antigamente Tu chegava tarde Na Fórmula 1 Começava em equipes Pequenas Só quem era muito Bom realmente De braço É que ia pra equipe Grande E não ficava Tanto tempo Hoje não Hoje você tem Um piloto que chega Com 18 anos Vai se aposentar Com 40 O cara passa A carreira inteira Numa equipe grande E ainda dá sorte De ter um carro bom Por isso que o pessoal Fala que Ai é chato São fatores Que se juntaram Cara E sem contar Que nesse ano Nesse ano Teve a estreia De um certo Barbudinho Sim Um bigodudo Na categoria Sim Um bigodudo Que faria história Um bigodão Que conseguiu ficar Veja pelas suas Atrapalhadas Também Como pelo seu título Exatamente Deixa eu só ver Você falou do Do marionete Teve um outro Também Que começou Começou Então Teve um também Que começou A sua longa saga De destruidor De chassis Um tal De Andrea De Cesaris De Cesaris Com grana Né Com dinheiro é mole É Sim Ah Patrick De Paller Que abandonou No meio Do campeonato Né E eu aqui Também Né O Abandonou Foi Abandonou Ou foi abandonado Ou teve que Eu teve que Parar Por motivos De Força maior Vamos dizer assim Boa pergunta Deixa eu procurar Exatamente Não foi Não A última coisa Foi Não 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 foi Não Ele Morreu Nos testes Em Ele tava Trabalhando Pra desenvolver O carro Aí ele morreu Durante a temporada É Morreu Em 1980 Queridos ouvintes Por que Por que Que a gente Tá citando Tanto 80 Que nesse Intervalo De 72 Até 2020 Foi o único Ano que a Globo Não transmitiu A Fórmula 1 A Bandeirantes Transmitiu com Gil Ah Quem que era Era o Galvão Bueno Que tava fazendo Sua estreia na Bandeirantes E Gil Ferreira Nos Os dois Revesavam Narração e comentários Era uma coisa só Na época antigamente Mas era essa dupla Aqueles homens Gil Ferreira E Galvão Bueno Aliás Foi inclusive Nesse ano Foi inclusive Nesse ano 1980 Que a A Ferrari Acabou pegando O par de números Que ia Ficar icônico Pra eles Não Ainda não Sim Porque era só Porque o Alan Jones Foi campeão No final do ano 80 era 1 e 2 80 era 1 e 2 Eric A Ferrari ganhou em 79 Então meu filho Foi graças a esse ano Seus 80 Que a Williams Correndo de 27 e 28 Ah sim Fez com que a Ferrari Pegasse os números Que Que depois Viriam eternizar a equipe Sim Durante anos Não Aí sim 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 Por isso A gente também Não tava acostumado A ver o Williams Com 27 e 28 Mas Não Mas era na época Que a Williams Ainda tava A Williams Patrocinada Pelo Osama Dizem Aham Dizem não Não Pelo Osama não Pelo pai dele O tio dele A família do Osama Sim Mas não era Osama Osama era só Explodidor O rico Era o tio dele Exatamente Que era dono Da Saudia Ah E sem contar Gente Teve outra coisa Teve outra estreia Também Naquele ano Um certo narigudinho Qual deles Na McLaren Ah o próximo Aquele Do cabelo encaracolado Sim Com humor No Humor No dedão Do pé Como diz o Flávio Gomes Simpático Como o Camilo O Camilo Faminto Cara E vê que Ron Dennis Espirrou ele Naquele ano Deixa Exatamente Aí ele foi Ele foi correndo Correr Depois Na Renault E aí fez grande sucesso Na Renault Mas aquele ano Tava complicado Pra Pra McLaren Né Eram os tempos De vaca magra Pós Ted Hipp Pois é Ouvintes Não Ted Hipp Não Ted Maier Maier Isso Hipp É outro Tô viajando Falando Eu falei besteira Ted Hipp Da Tildar É isso mesmo E aliás Rodrigo Acho que Eu espero Deixa eu só Confirmar isso Mas 1980 Foi o último ano Da Corrida Interlagos No traçado antigo Sim Né Que apagia No ano seguinte Eles iam mudar Pra Jacarepaguai Só voltaram em 1990 Com Com o traçado Que a gente conhece Hoje Exatamente Com o traçado Modificado Mas 90 80 Foi o último ano Da 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 Interlagos Clássico Na Fórmula 1 Com 7 Quase 8 Km de pista Mas O pessoal Protestando O pessoal Que falou Que não Tava dando Mais Né Deu um monte De preto Porque a pista Tava toda Ferrada Enfim Aí deixa eu passar A classificação Dos construtores Que é legal De ver A Williams Campeã Com a Ligia Em segunda Aí Braban Renault Lotus Tyrrell Erros Vittipaldi McLaren Ferrari Alfa Romeo ATS Insign Ocella Shadow Completando As Quatro Equipes Que não Pontuaram A Fittipaldi Ficou na frente Da McLaren Da Ferrari Você vê Como é Que o negócio Tava ruim Né Mas Que sensacional Na época A Fittipaldi Por quê Por quê Bom Pô Acho que a gente Vai ficar por aqui Mesmo Era pra relembrar A temporada De 80 Apenas pra dizer Isso Que foi a última Temporada Antes disso A Globo Transmitia Mas não Chegava a transmitir Todas as provas Ainda eram os tempos Do Quer dizer Tem até hoje Torcedor Infiltrado Na imprensa Que descia A lenha Na Fittipaldi E aí Não transmitiam Todas as provas A partir de 81 Começaram a transmitir Todas Aí O contrato Já era mais Rígido A gente tava Vivendo o tempo De Nelson Piquet Depois viria A Ayrton Senna Já tinha passado A época De Emerson Fittipaldi E o que vai ser Em 2021 Carlos e Eric Se vocês quiserem Citar alguma coisa Fiquem à vontade Também nisso Aproveitem os momentos Clássicos Não É até uma coisa Também que é o seguinte Eu sempre falei Durante muito tempo O pessoal vai me cutucar agora Mas Dana Eu sempre comentei muito Que Chegar a um ponto Que Já não cabe mais Não cabe mais É É A Fórmula 1 Na Na TV Na TV Aberta O que acontece O público De Fórmula 1 Hoje É A grande maioria É É o pessoal Que 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 Não consegue Deixar o Adalto E Nerto Descansar Em paz Né E E E Sempre fica Ficando Ai Por que Na época Você Não Que Era Bono Cara 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 É É Independente Disso Eu acho Que Eu acho Assim É Não tem mais como Não tem mais como Você botar uma Categoria Assim Era bacana É assim É uma pena Porque Fez parte da nossa história Mas Hoje em dia Esporte e motor Não tem mais como Você botar em TV aberta Porque Acaba ficando uma transmissão Meio Meio Principalmente aqui no Brasil Voltada Para o pessoal Que Lembra do Ayr Tocar a 5 segundos Do pessoal Que só quer VBR Ganhando É E aí o pessoal Que realmente gosta Do esporte e motor Eu Rodrigo Carlos Vocês que estão ouvindo Acaba sendo prejudicado Com uma transmissão Que poderia ser melhor Mas que não é porque Né Tem que Agradar o povo É assim Espero Eu espero De coração Que haja uma Que essa Essa saída da TV aberta Possa dar a possibilidade De De Dar uma melhorada Na forma como a Fórmula 1 É transmitida Porque Na TV aberta agora Não está dando mais não Opinião minha É Acho que vai ser Acho que vai piorar Isso se a gente tiver Fórmula 1 aqui no Brasil Ano que vem Né Acho que é Tem isso também Porque Porque também Passa pelo seguinte Né Principalmente o público De esporte e motor Que só reclamava Só reclamava Só reclamava 2014 Levavam Todo mundo Para o autódromo Inclusive fazendo Gridwalk Que é uma coisa Que todo mundo gosta Na Sky E criticavam Aqui na Globo Parceria com Globosport.com Ah é o Globosport É Mas é de graça Começando Transmitindo aqueles Papos com os pilotos Entrando a corrida E depois Pódio e coletiva No Globosport.com Mas tinha gente Que continuava achando ruim É uma pena Que tenha que chegar Nesse ponto Pecado Realmente Teve que chegar O dia De ficar Um negócio Insustentável Carlos Quer falar Alguma coisinha Rápida Ah cara Agora é esperar Para ver O que vai acontecer 2021 Né Pois é Vamos aguardar Vamos torcer Para alguma Emissora pegar A saideira Rodrigo Pelo amor De Deus Ouvintes E pessoal Que está comprando Parem De encher O saco Dos funcionários E Das outras Emissoras Que vocês tem Contatinho no Facebook Perguntando Se ele sabe Alguma coisa A respeito De o que Que vai Se tal emissora Vai pegar O direito Da que tem Na Fórmula 1 Se fosse O caso Vai sair Na emissora Não vai sair Pelo Facebook Do fulano Não vai sair Pelo Facebook Do ciclano Não vai sair Pelo Facebook Da senhora Sua mãe Parem De encher O saco Dos profissionais Que estão Fazendo o trabalho Deles Eles não tem Absolutamente Nada Com O que vai Ser permitido Ou não Não são eles Que decidem É a emissora E mesmo que saibam Eles Mesmo que saibam O dia que a emissora Decidir Olha Vamos permitir A Fórmula 1 Aí a emissora Vai soltar Pronto Aí vocês Falam alguma coisa Fora isso Não perturba Os caras Obrigado Exatamente Concordo com isso E como disse o Carlos Né Carlos É É Mesmo se eles souberem Não vão falar Lógico Se o cara Faz isso Periga Tomar uma justa Causa Enorme Isso é Como é que fala Segredo industrial Gente Sim Porque só tem uma lida Qualquer Qualquer pessoal Vai saber disso Igual aconteceu Com o Matar No Sport TV Aconteceu isso Com ele Vamos lá então Povo Chegou a hora das notas Chegou a hora do zero Chegou a hora do dez Chegou a hora do melhor E do pior Deste fim de semana Vão começar Com as pestes ruins O pior do fim de semana É hora Da nota zero É hora Da nota zero Eric Bom Ó povo Temos Oito minutos Pra gente Encerrar o programa Então vamos lá Começando com Vou começar com o Carlos Carlos O troféu Capotagem com tanque Vai pra quem? Cara Ouvintes Deixa eu só falar um negócio Rapidinho Ouvintes Não vou Tecer mais detalhes Porque se eu abrir a boca Pra falar o que eu penso O programa corre seríssimos riscos Pesquisem Capotagem tanque Goiânia Vocês vão saber Do que eu tô falando Carlos Bom Zero pra Ferrari Pelo desempenho Pífio Na Na Bélgica E Bom Zero pra Pra Freud Que poderia dar uma despedida Um pouco menos melancólica Pra Tony Canaan Ele não merecia isso Já fora do esporte A motor Zero pra Roberto Fernandes Também conhecido como Gatito Fernandes Pô Tá se achando Edmundo Cara Pois é Eric Oi Tua vez Vamos lá então O meu zero da semana Aliás Os dois zeros Na verdade Estão envolvidos Com a mesma pessoa O primeiro São para As duas vespas Que atrapalharam A live De Lando Norris Que ele tava fazendo No WTF1 Com Jogando Fall Guys E entraram duas vespas Segundo O Segundo O O Menino Que não tem pelos pubianos As vespas Do tamanho de um pássaro Né E Zero Claro Forse menino Lando Norris Porque É aquela Tudo bem Que não existe Homem hétero Quando Quando Duas vespas Invadem seu quarto Mas cara Pegou mal E outra coisa Aspirador de pó Velho Pra pegar as vespas Tudo bem As vespas Ele conseguiu Dar o fim Nas vexas Mas Pô Bom Não sei Monta o microfone Cara Eu com Eu com Com abelha Eu sou um terror Né Porque eu sou alérgico Você imagina Rodrigo Rodrigo Chegou a ver Eu vi Um pterodáctilo Daquele Entrando no Entrando no cômodo Pelo amor de Deus Eu também não sei nem Como eu reagiria Na boa Cara Na hora Eu Tudo bem Aspirador Eu não pensaria Mas o chinelo Ia voar solto Chinelo Acho que ela voou Tanto que Bom Toda hora Exato Bom Pelo menos A gente sabe Ele gritando Igual uma garotinha Pô Ele já tem a voz fina Bem esperado De um rapaz Que não tem Pelos cubianos Cuidado Que essa piada Pode se voltar Contra você Ainda bem Que não está No mesa de boteco Bom Óbvio Meu zero Vai para a Ferrari Óbvio Não tem outro Eu choro E aí o Frederico Bernon Eu acho que ele tentou Esperar pegar a moto Sim Mas sai correndo Some dali um pouco Não Ficou no meio da zebra O Frederico Bernon Não teve por onde passar No fim ele acertou a moto Do Fastré Quase atropelou o Fastré E como eu divulguei Foi a distância mínima A sutil diferença Entre o susto e a morte Porque quase virou uma tragédia Felizmente os dois saíram inteiros Cara Esse sujeito Que imou todas as vidas Do gato card dele Todas A sutil diferença Entre uma Entre a morte E uma coca cagada Sim Provavelmente Bom JR Acho que não tem ninguém Tirando o box da Ferrari Que esqueceu o pneu do Leclerc Não A Ferrari E a pegada De Gator Prova 1 Também Ali foi um Salseiro geral Que mais lambança Que aquela Ali foi um salseiro geral Vocês tem Alguém que falou Que não devia Esse fim de semana E eu não lembro de ninguém Não Falar não Então Pela primeira vez Depois de muito tempo Não tem o O Groselha da semana Vamos pro 10 Gente Vamos chamar o Zulu Aqui na parada Tá na hora da nota 10 Agora eu começo contigo Eric Troféu boicote Vai pra quem? Eu ia falar Troféu Eu ia falar Troféu Pantera Negra Também Também Homenagem ao Pantera Negra Wakanda Forever Eu ia falar Troféu Norte Também O pessoal vai ficar falando Ah mas você tá virando Tá virando Fã do Luizinho Não Não tô virando Fã do 44 Porque Ah manda a nutelada Pro inferno Não pois é Mas tipo Que troféu Que troféu que você ia falar Ô Carlos Desculpa Eric Rapidinho Qual troféu Carlos Troféu Washington Mystics Ah sim Pra quem não sabe Washington Mystics É o time feminino Da WNBA Onde nessa semana Devido ao que Mais um momento Que a polícia Despreparada Fez com Jacob Blake Dez jogadoras Colocaram Em sequência O nome Do jogo Do Jacob E na parte de trás Da camiseta branca Marca de sete tiros Que foi o que ele tomou Nas costas Ui Sensacional Ai ai Bom Lá como o capo Eric Teu dez Bom Eric Desculpa Pode falar os dez Por favor É cara Eu queria falar Cara O 10 por 44 Que É É Cada vez mais Caminha Pra Se tornar O maior piloto Da Fórmula 1 Da história Sim Aí o pessoal Vai reclamar Ah mas ele nunca Andou em carro De equipe pequena Bom A gente não pode Julgar também Mas tipo Quando Mas assim O lance de correr Em carro de equipe pequena As vezes não fala Muita coisa O que fala Muita coisa A respeito Da carreira do piloto É o que ele faz No carro de equipe grande Sim O pessoal quer comparar Pô Ah o Schumacher Começou na Jorda Pô E se ele não tivesse Feito na Ferrari Metade do que ele fez Ah mas o Schumacher Não é convencionatório E se ele não tivesse Feito E se ele não tivesse Não tivesse dado nada No contato na McLaren Ah mas E se ele não tivesse Você está entendendo Sim Então assim Não adianta julgar O cara Porque ele nunca Andou em carro De equipe pequena Até porque o Bottas Tem o mesmo carro Que ele Exatamente Enquanto o Hamilton Reclama Meus pneus Estão mal O divício O Bottas reclama Minha perna Não é chegar Numa equipe grande Incontestável 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 O cara Vai ser O maior Pilot Da história Sim Querendo vocês ou não Muito Chorem Caixinha de sorvete Para cada um É Bom Meu 10 é para o William Byron Só para não fazer Também o 10 para o Lewis Hamilton Para citar um outro nome William Byron Vê se eu quando precisava Na última prova Está classificado Para os playoffs Carlos 10 para Takuma Sata E Patoward Pelo desempenho Excelente No fim de semana Em Gateway Que dá 10 para o Dixon Deixa eu ver no molhado Já está quase virando Um concorso É bom troféu O Scott Dixon E só completando E só completando O que o Eric disse O difícil Não é chegar Na equipe grande O difícil é você Se manter na equipe grande Ed Jordan Sempre cansou de dizer isso Mais difícil do que Chegar no topo É se manter lá Coisa que ele não conseguiu Com a Jordan Infelizmente Exato É Fazer o que Bom O B10 para mim A disputa entre Jonathan Hatt E Charles Davis Foram 3x Numa só volta E o Rea venceu a prova Eu colocaria Takuma Sato Na volta 180 Da primeira prova de Gato A passada que o Ward Está tipo Olhando para o retrovisor Direito Tipo De onde Esse japa surgiu Exato Foi belíssimo Por fora O gate é difícil Para caramba Ultrapassar por fora Foi sensacional Realmente Vocês tem mais Alguma coisa para falar? Não A trilha tocou Mas pode esperar um pouquinho Sim É hora de dar tchau É hora de dar tchau Então tchau Carlos Tchau Rodrigo Tchau Eric Tchau Tchau para você também Eric Tchau para todo mundo E semana que vem A gente está aqui de novo Semana que vem Estamos de volta Queridos ouvintes Mais uma vez Muito obrigado pela audiência Mais uma vez Obrigado pelo carinho Mais uma vez Obrigado pela companhia Lembre-se sempre Hashtag Programa Bandeirada Para vocês comentarem Nosso programa Nas redes sociais De sua preferência E sigam as nossas É claro Semana que vem A gente está de volta Um abraço a todos Tchau Bandeirada Bandeirada